A CIDADE NO BRASIL 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 Que VEM NO BRASIL Vamos então a primeira pergunta Que é de Fera 2003 De Recife Inri Você sabe onde estão as obras De caridade do Vaticano E das igrejas evangélicas? Enquanto o povo passa fome Vejo milhões serem arrecadados Diariamente para essas igrejas E não sei para onde vai tanto dinheiro Você consegue localizar Onde está esse dinheiro? Bem, meu filho, em primeiro lugar Eu não posso, obviamente, responder Pela origem, pelo destino do dinheiro Que as pessoas desavisadas dão Para os lobos com pele de ovelha O que eu posso é dizer Primeiro que não tem mais nada a ver Com a expoente do Apocalipse 17 Não tem nada a ver com a proscrita Madonna do Apocalipse 17 Primeiro Segundo, que também não tem nada a ver Com os lobos travestidos Com pele de ovelha Que chantageiam de desilusar o povo E se tem quem aceita Se tem os que aceitam Assumir a carapuça do Evangelho E seguir os vizinhos deles Nada posso fazer Quando eu falo em Evangelho Estou me referindo Aqueles que desprezam o Evangelho Evangelho é qual Qualquer ser humano Qualquer ser Que Vim em dia O Evangelho que eu deixei E no Evangelho que eu deixei Eu ensinei bem claro Para orar no quarto Com a porta fechada Mas tu, quando orares Entra no teu quarto Fechada a porta Ora o teu Pai Celeste em segredo E vê o que se passa e te abençoa Mateus 6, versículo 6 Ah, mas por que o livro fica sempre Marte lá na mesma tecla? Porque eu continuo vendo Muita gente De novo Se tornando Evangelho Eu continuo vendo Pessoas que não levam em conta O que eu ensinei Então eu tenho o dever De falar sim Responder sim A contenda As perguntas que me fazem Então Aqueles que não quiserem Usar a carapuça de Evangelho Porque Evangelho São os verdadeiros Cristãos Cristãos genuinos São os evangélicos São aqueles que levam em conta O Evangelho E o Evangelho É aquilo que eu deixei Que eu falei Eu não respondo Pelo que falaram Pelo que Paulo falou Eu respondo Pelo que eu falei Então o Evangelho São aqueles Que reconhecem Que levam em conta No Evangelho Por exemplo Eu deixei claro Que João Batista Era o Elias Que todos esperavam Quer dizer Deixei claro Que ele era O Elias Reenganado O profeta Então aqueles Que não acreditam No que eu deixei Não levam em conta Não posso Responder por eles Portanto Deixo claro Que quem seguiu Paulo Quem segue Os sucessores De Paulo Que foi Paulo foi o primeiro Profeta da era cristal Ele confessa Que efetivamente Não era digno De ser chamado apóstolo Porque perseguiu A igreja de Cristo Está lá A igreja de Deus Está lá Em 1 Coríntios 15 Versículo 9 E também confessa Paradoxalmente Que se mesmo Que viesse Um anjo do céu Ensinar um outro Evangelho Do que aquele Que eu deixei Que fosse anátema Galatas 1 Versículo 7 E por último Para fechar Para o seguidor De Paulo Que são os Evangelhos Contemporâneos Ele disse Que ele era Mentiroso Romanos 3 Versículo 7 Ele disse que mentia Para glorificar Deus Então Como eu disse Está no Apocalipse 22 Versículo 15 Que ficarão de fora Do reino de Deus Os que andam E praticam a mentira Quem segue o Paulo Segue a mentira Eu só respondi Estou com tantos detalhes Eu pergunto Porque sempre vem de novo A mesma pergunta E quero deixar então Bem claro Que só os incautos Ficam gastando Suas economias Dando seu dízimo Para o novo Em pele de oveio Tenho todos A minha parte Ah, mas quero deixar claro também Que nada é contra O carão deve cuidar De sua vida Entende? E eu estou aqui Pelo descontentes Quem não está Contente Com as coisas Que estão acontecendo por aí Vem a mim Que eu vos Aliviarei Em toda a minha parte Edu 12 De Salvador Qual a visão Do juízo final? Se houver um juízo final Isso não inválida A ideia de reencarnação? Não Ao contrário O juízo final Como bem diz É o juízo final Termina Toda essa causa Aí Quando o mundo Cótico se finda O juízo final É justamente Os reencarnados Que são Dignos De ficar Aqui Começando A nova sociedade Terrenar São os que propiciarão A reencarnação Dos espíritos evoluídos Os espíritos que já estão Preparados Para reencarnar E formar A nova sociedade Terrenar Então não tem A hecatom nuclear Se é bem isso Que ele quer compreender É inevitável E o juízo final É o juízo divino Que fará justiça Na terra Então é uma questão De confiar Também no Altíssimo Eu digo Aos meus filhos Confiem no Senhor Confiem nele E que ele fará justiça Na terra Não vai morrer Ninguém Não morre Ninguém Na véspera Nem Antes Nem durante Nem depois Todas as coisas Que acontecem Acontecem Dentro da harmoniosa Organização Da natureza Esse assunto Ainda vai muito longe Agora eu vou responder Outras perguntas Tenho toda a minha parte Danilo De Paraty Inri Você não é a favor Ou contra a redução Da maioridade penal Olha Eu sou a favor Do equilíbrio social Então é claro Que eu compreendo A pergunta Que ele quer fazer Eu considero Que na tua conjuntura Na tua conjuntura Estão acontecendo Coisas aí Na terra Aqui na sociedade Terrenal Que efetivamente Requerem Uma revisão Na legislação Vigente Então Quero deixar claro Que A lei do talião Está sempre em vigor A lei do talião Não é uma leizinha Feita por homens Que muda Do dia para Não Ela é uma lei Eterna Então como a lei do talião Está sempre em vigor Ela está Sendo executada Por seres humanos Agora A revelia Do juízo divino Mas como Meu pai Senhor Deus Escreve Mesmo que Por linhas Tortas Porque os homens Entortaram as linhas Nada está acontecendo Na terra Sem A anuência Que ele percebe Porque ele é onipresente Ou ele se é De onipotente Então ele está vendo tudo As coisas que estão acontecendo Na sociedade Terrenal São aquelas que estão previstas E não está morrendo Ninguém Antes Nem durante Nem depois Quero deixar isso bem claro Que a humanidade Se conscientize Que ele faz justiça Mas como é que pode Se Deus existisse Como é que aquele caminhão Pegou aquela criança Ou como é que aquela Lá perdida Matou aquele Chefe de família Trabalhador No conjunto Global Da coisa As As destruições As Catástrofes sociais Contemporâneas Estão sendo As reações Da mãe natureza As reações Do meu sistema Dos habitantes Da terra Aos Equívocos Cometidos Pelos habitantes Da terra E Acima de tudo Está o senhor Que faz justiça Na terra É claro Que agora A mulher Não pode dizer Que eu estou Até respondendo Com evasiva Não É que um assunto Como esse Não dá para responder Assim Eu quero que põe Na cadeia Todos os menores Ou quero que Não põe Mas Salta os olhos Que as legislações Terrenais Carecem De uma alteração De uma mudança Série Não é uma coisa Assim Para fazer Na base da barganha No toque de caixa Para cada Lá da noite Tem que ser Uma coisa séria Se for para fazer Mudança Na legislação Os legisladores Terão que se inclinar Sim Diante do senhor Lá em seus gabinetes E pedir ao pai Que os inspire Como proceder Na hora da votação E na hora De elaborar O projeto De lei E etc Mas que tem Que haver Uma mudança Tem Porque cada vez Mais Mais E mais Mais Os adolescentes Estão se sentindo Com o direito De aplicar Por conta própria A lei A lei Do talhão Daí É uma injustiça Tenho Toda a minha paz Otávio Vinte Do DF Como é que a gente Sabe qual a missão Que Deus Nos predestinou Podia repetir a pergunta Como é que a gente Sabe qual a missão Que Deus Nos predestinou Ah Isso Só pedindo Diretamente Para ele De novo No quarto A porta fechada Ora ao Pai Celeste Como eu disse Está em Mateus 6 Versículo 6 Ele que mostra Qual é a tua missão Isso ninguém Pode te dizer Cuidado com os lobos Com o pé E o velho Que pode dizer Você nasceu Para me servir Ou você nasceu Para pagar o dito Não Você pede ao Pai Lá no quarto E ele te mostra Qual é a tua missão A única forma De saber qual é a missão Ou por que Que tu estás aqui na terra É só ele O poderoso Senhor do universo E da vida Que pode te revelar Qual é a tua missão Não creia em ninguém Que venha te dizer Que a tua missão É esta ou aquela Porque só ele Pode te revelar Tenham todos A minha paz Guilherme Feldens Do Rio de Janeiro Uma pessoa pode desencarnar E reencarnar Em algumas horas Em um outro corpo Pode 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 porque No teu número Para o cosmos Para o infinito Como bem diz o teu Infinito Para a eternidade O tempo Não conta Então Então o que Aqui na terra Eu por exemplo Não faz nem Nem um segundo Que foi crucificado Para a eternidade É assim Claro Quem me vê Que escuta O que é isso Que ele está falando Sim Para o infinito Não faz nem um segundo Então Porque o tempo Não conta Esse é o grande equívoco Que muitas pessoas Cometem aqui na terra Pensando Que o Senhor Se curva O meu Pai O Supremo Criador Do Universo Se o Senhor da Vida Se curva Para o calendário Não Ele não está mais De calendário Relógio E as leis Que ele criou Também Estão Independente De calendário Relógio Agora Na terra Os homens Os seres humanos Precisam Sim Se curvar O horário Do meio dia Da noite Os dias que passam A noite A semana O mês Agora Para ele não Então portanto Uma pessoa pode Se desencarnar Agora E daqui Um segundo Reencarnar Pode Porque a lei Permite E a lei Da atração Permite também Tudo depende Qual é a Predestinação Daquele espírito Daquela arma Se não for Uma arma penada Porque se for Uma arma penada Ela carece De ficar Sem corpo Fio Para padecer E purgar Até encontrar Algum corpo Que ela possa Se apossar Ou então Até chegar A hora de reenganar Gostaria Não há uma penada Por e sim Reenganar Em seguida Tudo é possível Para Deus Tudo é possível Em minha parte Albert Einstein Perto do que nunca Perto do que nunca Da verdade Eles estão Chegando lá E na hora certa Eles chegarão lá Estão quase Alcançando Deslumbrando A verdade Inexorável E eterna Márcio Marcio Stock Marcio Stock Marcio Stock De Guarantia Versículo 8 Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Este é o meu nome O Senhor É reservado para ele Claro que socialmente Falando Hoje em dia Já está tudo Então Mas na França Por exemplo Ninguém pode chamar Ninguém de Senhor Lá Não A educação humana Que os homens São chamados de Messieurs O Senhor Só para o Altíssimo Só o Supremo Criador Le Senhor Agora Senhor Para homem Não se chama lá Se chama Messieurs Que corresponderia Que no português Nosso neo-armaico Seria Corresponderia Seu Fulano e tal Mais ou menos isso Os que entendem O idioma Que vão me responder Se estou equivocado Mas De qualquer maneira Como ele É o Senhor E como Ele mesmo Me instruiu Essa pergunta Veio a calhar Porque esse tempo Estava refletindo Sobre isto Para tu Quando orar No teu quarto Fechar a porta A hora do Pai Celeste Em segredo Ele deu que se passe E te abençoe Mateus 6 Versículo 6 Que eu ensinei A orar O Pai Nosso Antigo Pai Nosso Que está no céu Santificado Seja teu nome Seja meu nome Nosso reino Eu pedia Para orar Dois mil anos Sendo bem a nós Vosso reino Agora Ele mandou aqui Desde 82 Estabelecer oficialmente Juridicamente Na terra O reino de Deus Oficialmente Juridicamente Então agora Não dá mais Para dizer bem a nós Vosso reino E sim Porque o reino Já está estabelecido Se alguém Ser isso Não vai ser Ouvido Não vai ser Acreditado Agora Insistindo de novo Porque Santificado Seja Vosso nome Significa Que o nome De Deus Que é Senhor Não pode Estar na boca De porco Eu disse a Deus Milano Senhor Por isso que ele diz Eu sou o Senhor Este é o meu nome Entende? Quer dizer É e não é Deu para entender bem? Então quer dizer que ele tem É uma espécie É como se fosse um título É uma situação Uma condição Por isso que as pessoas Que raciocinam E que me ouvem Me conhecem Vão levar em conta Que o Senhor É só Ele Que não pode ter Outro Senhor Eu quando falo Senhor Estou me referindo Ao meu Pai Meu Senhor E meu Deus Então é isso Respondendo a pergunta Eu espero que ele tenha a entender Então Pai Nosso que está nos céus Seja feita a tua vontade Santificado seja o teu nome E etc Porque o nome dele Não é para estar Sendo barrujado Por ninguém Ele é O Senhor Espero que tenha sido entendido Tenham todas as minhas palavras O Arloque Nova Bassano E o Grande do Sul Gostaria que Inri comentasse Sobre as leis herméticas Da Tabua Esmeralda Em especial Que diz Tudo é duplo Tudo tem polos Tudo tem o seu oposto O igual E o desigual São a mesma coisa Os opostos São idênticos Em natureza Mas diferentes Em grau Os extremos Se tocam Todas as verdades São meias verdades Todos os paradoxos Podem ser reconciliados Nada a declarar Nada a comentar Ele já falou tudo Ele já disse tudo Tudo é igual A morte e a vida É a mesma coisa Porque a morte é o começo De uma nova vida A água E o fogo Acabam se juntando O sol E a escuridão Eu não entendo Vocês conseguem Vocês que estão aqui Conseguem me ver A luna Resposta para dar para ele Primeiro que Não li isso aí Mas ele na própria No burro Da própria questão dele Deu a resposta Dentro das leis naturais Vocês já ouviram Falar nisso aí Que ele fala Tudo se complementa Então Em resumo Traduzindo Evitando a retórica Tudo se complementa Tudo é uma coisa Completa a outra O branco não existiria Assim a preto O preto não O amor é sobrepujado O amor E aí por diante Então portanto Vamos adiante Para frente Esse ano Viu meus filhinhos Tenho minha parte Oscar do Rio de Janeiro Qual das opções O altíssimo Sancionou para as dívidas Uma cobrança integral Ou duas aplicações De juros e multas Se houver atraso Ou três concessões De descontos Para arrependimentos E boas obras Você sabe Mas não entendo Direito do que ele falou Libertarião Sobre a lei de Tarion Ah Pode repetir Eu vou prestar Mais atenção Qual das opções O altíssimo Sancionou para as dívidas Uma cobrança integral Ou duas aplicações De juros e multas Se houver atraso Ou três concessões De descontos Para arrependimentos E boas obras Olha O senhor Reservou Para a dívida É o crédito Ele exervou Que ninguém Fizesse dívida Mas se fizesse Antes pensasse muito Se vai poder saudar Se estará Dentro do contexto Dentro do orçamento O senhor Abomina Inadiplência Ou seja Inadiplência É uma palavra Moderna Para dizer Velhaco Tralicagem Etc Então o senhor Que faz justiça Na terra Ele recomenda Que cada um Antes de adquirir Alguma coisa Faça um exame No seu orçamento Vê se pode cumprir O senhor Abomina Que alguém Fique Enganado Alguém O senhor Faz justiça Na terra Espero aqui Traduzir Acontendo A pergunta dele Acho que ele Acho que ele dá Um bom desconto Quando existe Dependimento Ah É verdade Sim Daí é claro Mas daí não é o senhor Daí o gestor financeiro Que dá o tal desconto Mas se trata da lei De talião Aí é uma outra coisa Se ele está falando em assuntos Se ele está falando em assuntos Terrinais É uma coisa E se ele está falando em assuntos Místicos É outra coisa Daí não dá para aquilatar Não dá para calcular Como é que se efetivará O desconto A cobrança Que cada caso É um caso No que concerne A lei do talião A lei eterna do senhor Então nesse caso Não dá para poder Eu não posso dizer assim Ah, tu te arrepende Três vezes Dos teus crimes Então Ou tu te arrepende Amargamente Ou tu te arrepende Aí Cada caso Não casa Porque tem pessoas Que se arrependem Amargamente De um crime De um pecado E não diz E que comete o mesmo Que aliado Então daí não Essa é uma coisa Que não dá para aquilatar Para avaliar Para mesurar Uma pessoa pela outra Cada um tem seu caro Cada um tem seu caro Cada um é no bordo De sua personalidade De seu caráter A sua tendência A carne é fraca É até um jargão Ou seja É uma coisa prática Ah, mas a carne é fraca Eu Então Então tudo isso Tem que levar tudo isso Botar num balaio Só num cabeirão Mexer com Uma zona bem larga E o que sobrar O líquido O que sobrar É isso Tem em todo Minha parte Light e Agami De Minas Gerais A Terra E todo o Universo Foram criados Dentro dos sete dias É claro Que se pararmos Para avaliar Perceberemos Que os sete dias Não corresponde A uma cronologia Distinta de Deus Mas sim Cronologia humana Portanto Se calcularmos O tempo na Terra Em relação à Terra Veremos que a Terra Tem aproximadamente Dez mil anos Contudo Vemos fatores Mais antigos Que isso Poderia esclarecer-me isso? Dez mil anos De novo é um equívoco De novo é um cálculo Metafórico Que descobre-se Através da arqueologia Escritos Que eu não sei quantos Eu pego a conta Entende? Os arqueólogos Os paleontólogos Os cientistas Que estudam seriamente E sabem Então portanto Já vêm Há muitas décadas Explicando Que o mundo Foi criado Em sete Digamos assim Trilhões de anos Na Terra Tudo Não dá para É Sabe É uma aberração É uma incongruência Alguém querer dizer Quanto tempo Demorou Para que a Terra Fosse formada O planeta E os planetas Em geral Queria deixar claro Que como eu já respondi Lá em Portugal Naquela ocasião Na NACIC Na TV Lisboa Que Os sete dias Ou seja Os seis dias Mencionados na Bíblia São simbólicos E o sétimo dia Do descanso Deus não precisa De descanso Ele estabeleceu O sétimo dia De descanso Para os seres humanos Porque se não tivesse O sétimo dia Que a sábado O dia do Senhor O dia do descanso Do Senhor Mas não é O que precisa de descanso Os donos Os escravos Seriam Explorados Pelos donos Dos escravos De tal forma Que nunca Poderiam descansar Então o Senhor Bondoso Misericordioso Pai Ele estabeleceu O sétimo dia Do descanso Na sociedade Terrenal Que não tem nada A ver Com a criação No mundo É Porque Esses sete dias Da criação No mundo São simbólicos Metafóricos Então Esses seis dias De trabalho Para o homem Saber que ele tem Um dia Para descansar E se os donos Os chefes Os empresários Enfim Os donos Do poder Material Terrenal Temporal Não respeitassem Isso Os empregados Os funcionários Ficariam todos doentes Então Deus Bondoso Já naqueles Tempos Tão Lerros Criou Um calendário Para os homens Que ele sabia Que haveria Exploração humana Que haveria Pessoas cruéis Que não iam deixar O servidor Descansar Então sabe Isso aí É o sábado Do Senhor É o dia do Senhor Domingo é o primeiro Dia da semana Primeira-feira Depois vem a segunda-feira Então o sábado Do Senhor É o dia do descanso E o restante Foi os homens Que inventaram Etc Etc Tem alguma dúvida Ele ficou aí Então tá bom Filme Pessoal Vamos para um breve Intervalo Já voltamos Voltamos pessoal E a próxima pergunta É de Plínio Golimbe Vizque Dionísio Serqueira Por que a gente pede E implora a Deus Por algum objetivo E não alcança Por que há pessoas Que fazem só o bem E em troca recebem o mal Por que essas pessoas Sofrem tanto assim na vida Eu vou responder Mas eu preciso Já que ele fez Três perguntas Que eu respondo Uma por vez Tá bom A primeira Por que a gente pede E implora a Deus Por algum objetivo E não alcança Porque quando tu pedisse A Deus Tu não atingisse O infinito Aí de novo Infelizmente Eu tenho que voltar A bater na mesma terra Porque eu preciso A minha missão Aqui na terra De educador De almas É justamente ensinar Os meus filhos Como invocar o Pai Como entrar em contato Com ele Então tu pede Para ele No meio Público De uma igreja Ou num lugar Barulhento Não pode esperar A resposta Tu pede para ele No teu quarto A porta fechada Ele ouve E te atende Tu tem que pedir Sempre Quando queres Algo direto Com ele Uma intimidade Com ele Tu não pode fazer Coletivamente Não pode ter ruído Tem que ser Tu tem que Concentrar-te nele Aí outra coisa Se tu invocas O Senhor E é o novo Pai Nosso Que eu ensinei Aí para quem quiser Aprender Se tu invocas Ele E na hora Tu estás invocando Ele Entrar no teu Cerno No teu Neuro Sistema No teu Interior Qualquer Lembrança Qualquer Interferência Externa Já foi Cortado Já foi cortado O teu Contato Então Tens que começar De não Até conseguir Com os olhos Aberto Em direção Ao infinito Invocar Ele Sem interrupção Invoca Como um ensinante Ali Para quem quiser Aprender O novo Pai Nosso Que é a mais poderosa Oração Que existe Aí tu invoca Ele Ele ouve E te dá O retorno Se é para ti O melhor É isso Que ele vai te dar A outra Pergunta que ele fez A continuação Por que Há pessoas Que fazem Só o bem E em troca Recebem o mal Aparentemente Fazem o bem Geralmente Quem Pensa Que faz Só o bem E recebe o mal Porque fez a coisa Por conta própria De novo Se ela Ficasse Invocasse O Senhor Que disse Que o Senhor Mostrasse Para ela O que ela Deveria Proceder Que as vezes O bem Que ela faz Não é o bem As vezes Por exemplo Ela pode ajudar Uma pessoa Fazer alguém Ajudar alguém A fazer o mal Ela pode as vezes Ser caridosa Com alguém Que vai usar Justamente Essa caridade Para o mal Aí vem o retorno Porque a lei Cósmica É implacável A lei de Deus Ninguém consegue Mudar Ela é Implacável Tem pessoas Que por exemplo Planejam Uma coisa Fazem Por conta própria Aí depois Elas querem O resultado Exemplo Assim Tem pessoas Que fazem caridade Talvez Estassem Referindo a isso Uma caridade Ele faz Pensando em retorno Pronto Já não merece Qualquer pessoa Que faz uma caridade Pensando em retorno Não merece retorno Se alguém Quiser fazer uma caridade A verdadeira caridade Como eu já ensinei Dois anos É com a mão direita Assim que a esquerda Saiba o quanto Saiba o quanto É a caridade verdadeira Tu pode fazer o bem Tu dizes Às vezes Para uma pessoa desconhecida Que tu nunca visse Na tua frente E ela veio Ela está De veras Necessitada E tu atendes Ela naquela hora Que ela precisou E lá na frente Quanto menos espera O teu crédito É deputado Isso porque tu fizeste Sem querer Nada em troca Mas tu fizer uma caridade Pensando Em obter lucros Em obter Recompensa Não é bem vista Aos olhos do Senhor Aí é como jogar Fora Tu tem que fazer Pensando Bom, essa pessoa Não está precisando Nenhum Esse ou aquele Eu vou dar Aí outra coisa Cuidado Dar o dinheiro Para As instituições Dos lobos Com pele de ovelha Depois não queira O retorno Confia no Senhor Ah, inclusive Vejo na sociedade Dizer Vejo a mídia Às vezes É, que não se pode Dar esbola Porque não sei mais o que Não vá nessa Tu nunca sabes Às vezes Tem um transeúdo Uma pessoa Que está necessitada De verdade Ela não tem Sequer acesso Às instituições De caridade Que acentuam Um protocolo Uma recepção Quer dizer Para entrar Hoje em dia Na instituição De caridade E ser beneficiada Tem que ter Todo um protocolo Então Às vezes Aquela esmola Que tu dá Para uma pessoa Necessitar De verdade Sem passar Pelo protocolo Aquela é que vale E não deboche Jamais Quando alguém Quando alguém te pedir Jamais deboche Dizendo Vai trabalhar vagabundo Ou não sei o que Porque se o pedinte Se a pessoa Que está pedindo esmola Ela interrogar Uma praga A praga Pega Porque ninguém Vai pedir esmola Ou pelo menos Quase ninguém Sem necessitar Está claro? Claro que existe Eu sei Eu sei Que existe Os profissionais Existem Mas você Aí nesse caso Você que vai dar A esmola Não deve Se preocupar Com isto E deve Também usar Do discernimento Deve usar Da intuição Deve sentir Se a pessoa Que te pediu De verdade Está necessitada Então isso está passando Por provas Meu filho Todos os habitantes Na terra Estão passando Por provas Nos tempos atuais Mais do que nunca Eu peregrino Nem sobre a terra Percorri América Latina Inteira De cidade Em cidade De país Em país Vivi no meio Do povo Dormi nas favelas E conheço De perto E na Europa Também Tem Portugal Espanha França Eu conheço De perto Luxemburgo Bélgica Coisa de perto As misérias humanas Então posso dizer Que se um dia Alguém te pedir Por isso Está em vigor O que eu falei Em dois mil anos Peço Se você gostará E se alguém te pedir Não negue Agora tens que ver Se tu vai dar Para quem tu estás dando Tem que sentir lá dentro Aí é hora de pensar No Senhor Se alguém te pede Uma coisa Pense no Senhor Que ele jamais falha O Senhor Ele te mostrará Se o pedinte Merece A ser atendido Não Pense no Senhor Sempre no Senhor E não vá nunca Pelo que tive E sim pelo que teu coração Ouve do Senhor Se invocares o Senhor O Senhor O Senhor Falará dentro de ti Tenho todas A minha paz Cláudia Sou de Ourinho São Paulo A minha pergunta é Há pessoas Que dizem Que o ser humano Está destruindo o planeta E outras Dizem Que essas mudanças De temperaturas Sempre fizeram parte Da evolução da Terra Então Qual dessas teorias Tem verdadeiro Embasamento espiritual? O ser humano Está sem destruir Do planeta Mas atualmente Ele não tem alternativa Atualmente Ele fez uma viagem Sem volta 7 bilhões De habitantes Na Terra Educação Completamente Equivocada No que concerne Alimentação Costumes Sociologia Etc Agora não tem volta Ele fez a viagem E agora Tem que esperar Como disseram Ainda há pouco O dia do juízo Então Quando Essas pessoas Que dizem Que o ser humano Desenvolvido Na Terra Estão falando A verdade Que salta Aos olhos Agora Como no momento Não tem outra Alternativa Então Só recomendo Que não julguem Qual é É uma pergunta Dobrada Qual é A segunda parte? É Está destruindo o planeta E outras dizem Que essas mudanças De temperaturas Sempre fizeram parte Da evolução Da Terra Também Não está errada Essa outra parte Porque na verdade Perante o cosmos Perante a natureza Perante as leis naturais Tudo que está acontecendo Aqui na Terra E o que está por acontecer Está previsto Tanto é que eu falei Que eu voltaria aqui Só quando essas coisas Acontecessem Eu reitero de novo Que eu falei No início do programa Que eu sei Quando eu ouvi te falar De que Perguntar Quando é Que Quando é que Mais voltar Quais são os sinais Me perguntaram A dois minutos Quando eu ouvi Lhes falar De guerras Rumores de guerras Reino contra reino Nação contra nação Tempestades Terremotos Inundações Pestilências Homens É apenas o princípio Das dores Quando caminhava Em direção Ao Calvário E disse assim Ai das grávidas Ai das que amamentarem Naqueles dias Que são esses dias atuais Já perceberam O estado Que fica Que ficam As mulheres Meninas grávidas Que são milhares E milhares Que ficam grávidas Com menos de 18 anos Umas jogam O feto Dentro do sanitário Outras E usam Gula de crochê Eu estava escutando Escutando esses dias Um eminente Médico Doutor Braulio Varela Falando A opinião dele Ele é ateu Então eu posso falar dele Porque não vão pensar Que ele é meu seguidor Porque eu nem conheço Pessoal Mas eu vi Que ele é muito coerente Nas posições dele Ele enxerga Eu vi que ele é uma pessoa Que tem pena De ver Um dos poucos médicos Que eu vi falar Não conheço pessoalmente Que tem pena De ver A desgraça Que está acontecendo Com a juventude E atuar As meninas Que ficam grávidas E não tem como No que separar O Estado Obedece às igrejas Entende? Ela não tem como A maioria está morrendo A maioria morre Morre Porque aquelas que são De classe Econômica Inferior Não tem alternativa A educação está errada Não ensinaram Nem as meninas Como se defender Dos estupros Nem os homens Que não devem se estuprar Então Olha o caos que está A sociedade está Em mutação A Terra está Sofrendo alterações Deus vê tudo Só que Quem decide Aqui na Terra São os homens Os homens É que fazem Ou deixam de fazer Leis Então tem Que sim Vai haver sim Uma mudança Aqui no planeta Terra Vai haver uma mudança Aqui na Terra De Santa Cruz Aqui no Brasil Vai haver uma mudança Os legisladores Vão se acordar E na hora certa Eles vão legislar Na hora certa Eles vão legislar Preste atenção Na hora certa Eles vão começar a legislar Porque essa é a missão Do legislador Entende? Não só ficar lá Comendo Não Uma hora dez Eles vão começar a legislar De dia mesmo Não precisa esperar A madrugada Entende? E daí então As coisas vão ser colocadas Mais ou menos Em ordem Mas A viagem Não tem volta Eles vão pelo menos Dar um paliativo Uma Uma arrumaçãozinha Na casa Que está tão de cabeça Para baixo Tão de cabeça Para baixo Mas tão E outra coisa Não sou candidato A nada Jamais serei Sou Vim com o mandato divino Então Para aquelas pessoinhas Que podem pensar Olha o índio Está falando em política Sim Mas eu não sou Eu continuo Com o mesmo discurso Continuo dando A César O que é de César E a Deus O que é de Deus Eu sou Servo do Senhor Estou aqui Para obedecer O Senhor Jamais Me candidatarei Qualquer coisa Já me convidaram Não aceito Entende? Não aceito Não existe Na face da terra Ninguém Que consiga Me convencer Ou me candidatar Qualquer coisa Porque eu sou fiel Ao que eu disse A dois milagros Ninguém Serva dos senhores Eu vim com o mandato Do meu pai E eu pareço Que estou aqui Na terra Deixei isso bem claro Porque eu já vejo pessoas Pensando Olha só o discurso Do INRI Dá uma impressão Que ele já está pensando Não Nunca Jamais Verão O INRI Cristo Candidato a qualquer coisa E nem tampouco Aceitando Ser eleito A qualquer coisa Nem tampouco Aceitando As obrarias Terrenais O INRI Cristo Veio para cumprir A vontade do pai Tenho toda A minha paz Hélio De Curitiba Qual a finalidade De nos lembrarmos Dos sonhos Se na maioria Das vezes Não sabemos Interpretá-los Na finalidade De lembrarmos Isso Ora Se não lembrar nem Dos teus sonhos Meu filho Então tua vida Vai ser um pesadelo Tu tens que lembrar Assim dos teus sonhos Que muitas vezes Teu sonho É profético Muitas vezes O sonho Tem um significado O sonho Muitas vezes É um abismo Tem os sonhos Que são apenas Um passeio Que se dá No turno Fora do corpo Tem os pesadelos E tem os sonhos Premonitórios Os sonhos Que avisam Teve algo Que está Para acontecer Daí tu pede ao pai De novo Ele te inspira Te dá A entender O significado Do teu sonho Então aí Tu podes caminhar Com segurança Na terra Então o sonho Tem o sonho Que é a tua saída Do corpo De noite Quando dormes Então aí Tu vai visitar Outra pessoa Lá Que tu nem conhece E aí sonha Se ele tivesse Uma pessoa Diferente Esses são sonhos Que não tem nada A ver Às vezes Agora tem outros Não Que são premonitórios Que são sonhos Que te avisam De algo Que está para acontecer Alguma coisa Que vai acontecer Contigo Positivo Ou negativo Tudo Aí Cada caso É um caso É difícil Responder Essa pergunta Assim O teor Dela É meio Vago Mas de qualquer maneira Filho Continue sonhando É melhor sonhar Do que ter pesadelo É melhor sonhar Do que não sonhar Que enquanto sonhas Estás vivo Tem minha paz Heraldo de Cuiabá Mestre Se os animais Só recebem o espírito Quando evoluem Para fora da água Como fica o caso Dos golfinhos Que são aparentemente Mais evoluídos Que muitos répteis Efetivamente os golfinhos Não só eles Mas também Aqueles outros animais Que conseguem viver Fora e dentro da água São animais Que ninguém Deveria comer São animais Divinos Inspirados Não que todos os animais São divinos São criaturas Mas eles são animais Que tem uma missão Mística Eles são o ponto De referência Para que todos nós Saibamos De onde viemos Porque são É como se você Entrar numa floresta Uma enorme floresta E você Não quer se perder Quer saber o caminho Da volta Então você pega O facão Ou a foice Ou o machado E vai cortando Galhos Da árvore No caminho Onde vai passando Para depois Saber que é ali Então entrasse Para voltar Pelo mesmo caminho Não comparando Do ponto de vista Metafísico Do ponto de vista Místico Os golfinhos E os outros animais Que sobrevivem Tanto na água Como na terra Eles têm Essa missão sublime De mostrar Para nós A nossa origem Mostrar que nós Viemos de lá também Só que nós conseguimos Ficar do lado de cá E eles Ficam aqui e lá No caso dos golfinhos São diversos Muito, muito inteligentes E inspirados Espero que eu tenha Sido entendido Remígio de São Paulo Bom dia a todos Rabir Se é correto afirmar Que o espírito evolui Do animal para o homem É correto também afirmar Que essa evolução Passou anteriormente Pelas plantas Ou isso é um equívoco O espírito evolui Do animal para o homem Porque todos os seres Que se movem Sobre a terra São animados Pelo sopro divino Pode perceber Que enquanto o animal Está debaixo da água Como no caso dos peixes Eles não estão animados Pelo sopro divino Sim animados Por uma energia Hídrica Agora os animais Que habitam sobre a terra Que conseguem sobreviver Sobre a terra Incluindo aqueles Que eu acabei de mencionar São animados Pelo sopro divino As plantas As plantas Têm uma outra natureza Bendita seja Incluindo aquelas Que tem gente Que até amaldiçoa Mas fazem parte Da natureza Então elas Têm uma vida Diferente Elas são animadas Pela energia Do cosmos Mas não são animadas Porque elas não têm Como é que eu explicaria Elas não têm A mesma reação Que os animais Que se movem Sobre a terra Tem Elas são Sofrem sim Se você corta um dado Uma árvore Ela sofre Mas é diferente Não dá para interpretar O sofrimento E o gozo Das plantas Tem espírito? Não tem espírito Não tem espírito Eu tentei passar isso Não tem cérebro também? Não Não tem cérebro Em que pese Que tem muitos Habitando da terra Que não tem cérebro também E outros que tem Não sabem usar Não é filhinho É Cada caso é um caso Tem muitos que querem imitar Os camarões Vamos adiante Lia de São Paulo Bom dia Ingrid Qual seria a solução Para a violência? Parece que não há luz E o povo brasileiro Já está se acostumando Com o caos É interessante A solução Para a violência Agora já está meio difícil Mas o provador Foi um equipe cometido Lá atrás Pelos governantes Os governantes Os governantes Aspozamente Com boas intenções Desarmaram A população Pagaram Com dinheiro Do horário público A população Para comprar As armas Da população Esquecendo De avaliação Dos governantes Que fizeram Essa campanha Absurda E gastando dinheiro Do horário público Para comprar A arma do povo E sem primeiro Remover As armas Clandestinas Que estão Em mundos Profissionais Eu não tenho Olha Eu só estou Exponendo essa pergunta Porque ela chega Mas aí Está o cerne De toda a violência Já Que ela fez a pergunta Ainda digo mais Quero saber Se o cidadão O indivíduo Que entra Num restaurante Para fazer uma ração Se ele iria Com a mesma Digamos assim Com a mesma Postura Se ele soubesse Se ele tivesse dúvida De que algum Daqueles Poderia ter Porta de arma E poderia estar Armado Queria saber Se ele iria Com a mesma Postura Se o profissional Do crime Soubesse Ah, ele fosse Lá para sair Um bichinho Não Um bicho Ah, deixa ele Isso Pode Pode Pronto O bichinho Tem que Bom, voltar Então se ele soubesse Digamos assim Recentemente Falando em violência Aconteceu em São Paulo Dois casos De profissionais Da odontologia Que foram Eliminados Vocês acreditam Sinceramente Que os indivíduos Que entraram Naqueles consultórios Eles tinham Alguma dúvida De que o profissional O dentista Podia ter Uma gaveta Lá Uma arma Que podia estar Armada Não tinham dúvida Nenhuma Por isso Que inclusive Entravam tranquilos Por quê? E quem é Que desarmou Os trabalhadores A população Odeira Justamente Um equívoco Grave equívoco Dos governantes Que daí Teram certeza O caminhoneiro Eu viajei muito Eu dormi em posto de gasolina Durante muito tempo E tive Caminhoneiros Que vieram Até chorar Para mim Dizendo que Eles não têm Mais aquela Segurança Não podem mais Dormir no caminhão Que eles são os que Transportam A comida Para todos Nos alimentar Porque Não sabe Que hora Que alguém Ia entrar Na cabine Deles E Sequestrar Eu conheci Um De Criciúmo Que ele Ficou amarrado No árvore Durante 24 horas Sem árvore Sem comida E ele Disse Para mim Olha Depois Que eu vier ali Que eles venderam Minha mercadoria O caminhão Aí eles Dizeram Me tirar da árvore Dizeram Que eu fugisse E não olhar Para trás Então quer dizer Agora Eu pergunto Será que o profissional Do crime Ia com a mesma Postura A mesma Segurança Na cabine De um caminhão Se ele Tivesse a dúvida De que aquele Caminhoneiro Podia ter Na porta-lua Um revólver Assim também Esses assaltos Esses assaltos Relâmpagos Que acontecem Já que me fizeram Essa pergunta Então eu vou Enturo Esses assaltos Relâmpagos Que acontecem Na saída De balco Essa coisa toda Se as autoridades Constituídas Não tivessem Removido Direito A porta De arma Dos cidadãos Ordeiros Pelo menos Concedia Ao profissional Do crime O benefício Da dúvida Eu pensei Bom E se ele Tive armado Antigamente Era assim O profissional Do crime Ele ia Nas diligências Dele Nas madrugadas Mas ele Pensa Puxa E se tiver Alguém armado Agora não Eu tenho certeza Que vai encontrar A pessoa desarmada Eu não sou Outra arma Que se arme A população Eu não sou A favor Que se arme Mas eu sou Consciente De que Primeiro Para desarmar A população Pagando Dinheiro Do dinheiro Do erário Público Para comprar As armas Primeiro Tinha Pelo óbvio Eu acho Pelo óbvio Seria primeiro Desarmar Os profissionais Do crime Eu nada Declarado Não falei nada Não sei de nada Então apenas Respondendo a pergunta Que me fizeram Pense bem Reflita um pouco Inclusive os legisladores Aproveitem Seria para dizer A eles Por que não Criam Uma lei Nova Para que Os cidadãos De bem Possam Sim Disfrutar De porto de armas Desde que façam Treinamento Desde que se submetam A um treinamento Obviamente Um treinamento Na polícia Que a polícia Faça um treinamento Adequado E aprendam A se defender Porque aí O que que acontece Diminui a violência Porque daí As pessoas Que estão agora Acostumando Que é normal Chegar e assaltar Até com arma De brinquedo Mas eles vão pensar Duas vezes Onde fazer isso Essa é uma Uma sugestão Que eu dou Os legisladores Que eles pensem Um pouco Porque se eles Estão escudados Com suas armas Porque eles têm Porta de arma Porque são Figuras públicas Podiam pensar Nos seus parentes Nas pessoas Mais simples E daí Criar leis Para que o cidadão Que quisesse Ter segurança Fazer que fosse Aprender A se defender A declarar Tenho em toda Minha palavra As filhas Eu queria Eu preferia Mil vezes Ainda Concluindo Esse assunto Preferia Mil vezes Que ninguém Fizesse uma pergunta Dessa Que ninguém Precisasse Andar a mar É triste É triste Ver o que está Acontecendo Mas é A realidade Então tem Que ver Que as autoridades Têm que se acordar E ver O que está errado Porque está muito Errada No contexto Global E essa é uma coisa Que não me compete No momento Eu cuido das almas Minha missão Aqui eu sou gestor De almas Eu tenho Que cuidar Do que trata Das partes Espirituais A parte material Compete as autoridades Constituídas E eu reitar Uma vez mais Continuo dando A César O que é de César E a Deus O que é de Deus Agora Lembrando de novo Meus filhos Que na luz De meu Pai Senhor e Deus Que é em mim Continuo amando A todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Coerente Com a eterna Divina lei Da igualdade Que consiste Unicamente Em distribuir-se Desigualmente A desiguar Na medida Em que se desiguala E vou pedir Ao Pai A bênção Para todos Os Comfrários O entregando A confraria Dos beneméritos E também Os que estão chegando Qualquer pessoa Que tiver precisado De uma bênção Nesse momento Não sou eu Que a bênção Vou pedir ao Pai E ele derramar Sobre vós A bênção Daqueles que querem Participar Então somente Coloquem suas mãos Assim Na posição De receber Eu vou pedir ao Pai O Pai Eterno Enefável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do qual Teus olhos temíveis Tu não descobre Tudo bem Abençoe Teus filhos Com saúde Luz de justiça Porque tua É toda glória Para todo Sempre O Pai Que o Pai Seja no todo Uma excelente semana A todos E até Sábado que vem Tchau 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 Tchau